Deixa eu te... Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode Salve, salve rapaziada Beleza com vocês? Começando mais um vídeo Novo do canal aí pra vocês E espero Que vocês vão curtir esse Rolêzinho noturno Faz tempo que eu não trago um rolê E esse é o primeiro vídeo Do ano rapaziada Então se você gostar Deixa aquele like, compartilha E já se inscreva no canal aí pra nós chegar A 3 mil inscritos esse ano ainda Porque acabou já o outro ano Então é nóis Rapaziada, bora lá Daquela causada aqui Eu tô numa avenida aqui Que é meio que movimentada Então bora lá Não esquece de deixar aquele like E se inscrever no canal, beleza? Mandar um salve aqui pro Gugu Lancha E aí? Beleza? Bora lá Falou aí Tô gravando Falou aí Então Mandei um salve aí pro Alisson Então rapaziada O canal dele vai tá aí na descrição Dá uma força lá Dá uma força lá Pra quem não conhece o canal dele aí Beleza rapaziada Então bora dá uma causada Pode ser Eu tô vitrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer É rapaziada Gente, Guga Canta demais Rapaziada Então bora lá Dá aquele rolezinho maroto aí Que vocês gostam rapaziada E no toro, hein? Eu tava ali conversando com o meu amigo Chantão Então é aquele rolezinho agora, né rapazadinho maior Aqui De boa Suave 2020 começou Um tempo bom pra mim Tudo dando certo Eu só tenho que agradecer Todo mundo aí Beleza rapaziada E E quero agradecer Meus amigos também Que sempre tá me acompanhando aí Sempre tá deixando like Sempre tá Me interagindo comigo Beleza? Então rapaziada Então bora lá Porque eu tô indo pra casa, né? Acabei De sair quase e pouco Do serviço Mais cinco horas Eu tô indo pra casa agora Que eu vi uma passadinha ali Pra trocar uma ideia, né? Rapaziada Sempre tem que trocar uma ideia Com os colegas da gente E tal E é isso rapaziada Então bora soltar a mão E é isso rapaziada Esquece se inscrever então rapaziada Porque sempre tem link diferenciado aqui no canal E olha eu tô com umas ideias bacanas Pra eu trazer os videozinhos toque Rapaziada Então não deixa de se inscrever E deixa de like Porque o YouTube aí não recomenda muito o vídeo Então deixa de like aí Se inscreva Chama sua amiga E entra na dança É mais uma sequência de toma 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 Eu dou direito autoral no vídeo que vocês não tem ideia. Quanto que dá direito autoral? Então, rapaziada, pra ele me tá postando o vídeo sexta-feira. Só que, tipo... Eu falava, deixa o descanso pra mim também, né, rapaziada? Vem trabalhar, faz tudo aí. E é complicado a gente tá postando vídeo, 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 vídeo. Então, rapaziada, não esquece de apanhar o link aí, não. Pra quem quiser me ajudar aí também, rapaziada, dou o link da vaquinha embaixo na descrição aí. Quanto você puder me ajudar aí, do lado do valor aí, não importa o valor, vai estar dizendo... Você sendo uma pessoa de bom coração aí pra me ajudar, rapaziada. Tô procurando de reformar o carro, deixar ele belezinho. E top, rapaziada. Pra todo mundo olhar, falar não. O Drano desceu e é bom. Então, beleza, rapaziada? E... Ah, eu tento também trocar os pneus da frente aí, que tá na rua. Não tem nada, hein? Não tem nada. Ô, fez o meu, velho, tá com a mão de Deus, velho, tá? Mas sim, beleza, falou aí, tem mais, hein? Quem que é o doido que passa em frente? O pai, que tá ali. E tá usando ele, ó, velho. Mano, vai de lá. Tem que abastecer o carro ainda. Depois tem que ir lá pra trocar o pneu. Não tem se tá aberto lá ainda. Eu vou cortar o vídeo, depois vai continuar aí, rapaziada. Só que aí vai ser outro próximo vídeo de eu indo lá pra trocar os pneus, né? Logo. Então, máquina, Bear Black, senão, do que vim outro dia pra trocar. Eu comprei dois pneus, rapaziada. Eu tô topo. É pra correr na frente, por isso é dar meio gasto. E sempre tem que fazer uma troca, né? Boa noite, sim, asis. Somos, diversão. Acachou! Esses cachorralhados, a gente tem que tomar cuidado. Porque eles são muito hurtes, eles saem correndo do nada. Eu acho que tá pegando bem aí a imagem, né? Não sei. Vou lá. Tomar é que tem. Não sei se tá pegando bem pra cá. Não sei se tá pegando pra lá. Não sei se tá pegando bem pra lá. Só que eu vou sarrar nessa novinha de volta na mão. Essona, hein, rapaziada. E aí E aí E aí DJ André Colorado em todo o Brasil É rapazada, o negócio é de dar um rolezinho do gravar um videozão pancada aqui pra vocês, né? Vai sair no posto, ó Olha a lixiga do tempo Não tá, não tem lixiga mesmo Só tô gravando então Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não dá nem bocheira 20 reais 20 reais 20 reais não jogando pra vocês aí Não, mas... 4... 4... 4... 4... 5 litros, rapazada Só 20 reais Senão o caderno pode fazer mais nada Só mesmo pra gente trabalhar Vai lá Eu acho que aqui mesmo eu vou finalizar o video Então se você é novo aí, rapazada, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like, compartilhar com todo mundo E... É nóis, rapazada